Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Olha só quem chegou, a nossa luneta West Hunter 6x24x50, tá? Hoje vamos gravar aqui um review sobre ela, mas antes, lembrando a vocês que estamos fazendo uma ação de uma Rossi Dione novinha, galera. Se vocês quiserem participar do sorteio, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês vão doar apenas R$ 13,00 para ajudar o nosso canal. Só são 100 pessoas. Quando fechar 100 pessoas, a gente faz o sorteio, quem sabe por apenas R$ 13,00. Você pode levar para a sua casa uma Rossi Dione novinha e folha igual a essa. Não perde tempo. Clique agora mesmo na descrição ou nos comentários que vai ter o link do sorteio dela, tá? Bom, meus amigos, agora eu vou aproximar aqui a câmera para nós acompanharmos juntos, mostrando aqui todos os detalhes dela. Bom, galera, todo mundo fala muito bem das lunetas West Hunter e eu resolvi pegar a minha, tá? Como eu já falei, a minha 6x24x50. Vamos mostrar aqui os detalhes, como que ela vem embalada. Ela vem com papel bolha aqui por cima, cheio de ar para proteger. Os caras embalam muito bem, tá? A minha, meus amigos, ela vem com roldana, tá? E aqui vai um conselho para vocês. Quando for adquirir a sua pelo Aliexpress, você vai lá em cor e seleciona se você quer com roldana ou não, tá? Porque tem gente que às vezes compra a luneta dela achando que vem com roldana e não vem. Por quê? Ele esqueceu de marcar a opção lá em cor, se ele quer com roldana ou não, tá? A minha eu marquei com roldana. Com roldana é um pouco mais cara, tá, galera? A minha eu paguei 703 com roldana. Paguei uma taxazinha da alfândega de 106 reais. A minha ficou mais ou menos aí por 810. 810 reais mesmo pagando a taxa com roldana. Valeu muito a pena. Aqui no Brasil custa mais de 1.500. Junto com a roldana vem uma chave Aliexpress. E vem aqui, ó, um pequeno parafusinho. Que é para você... Prender, ó... Aqui, ó, tem um pequeno buraquinho aqui, ó. Coloca a chave Aliexpress aqui por cima. E aqui você coloca esse pequeno parafusinho. Que vem aqui, ó. Que é para prender a roldana lá no ajuste do paralaxe, tá? Vamos ver mais o que é que vem aqui dentro. Olha só. Vem também aqui os montes. Eu peguei um monte de 11 milímetros, tá? E essa é uma opção também que você tem que se atentar na hora de comprar. Lá vai ter as opções. Então, se a sua carabina for 11 milímetros, o monte dela você pega com 11 milímetros, tá? Se for 22, pega com 22. Junto com os montes, vem também, ó, outra chave Aliexpress. Um pouco maior. Que é para colocar a carabina no trilho... Coloca a luneta no trilho da sua carabina. Deixa eu ver mais aqui o que é que vem. Aqui, né, moçada? Já vem a luneta. Daqui a pouco eu mostro. Mas antes, ó, vem mais um papelzinho da West Hunt. Aqui tem todas as características da luneta. Aqui, ó. 6, 24 por 50. HDN. Vamos colocar aqui. Vem aqui também um símbolo da West Hunt, né? Aqui dentro da caixa. Vem também um manual. Totalmente em inglês. Vamos ver mais. Vem um paninho, ó. Com a logo também da West Hunt, né? Os caras gostam muito enfatizar de quem é o fabricante, né? Que é para limpar as lentes, né? Muito macio o pano. Essa pecinha aqui, meus amigos, é para você colocar ali na frente onde vai o para-sol, tá? Quando você for usar o para-sol, vocês têm que te retirar essa pecinha da luneta. Quando você não for usar o para-sol, vocês colocam essa pecinha lá na luneta, tá bom? Vamos lá na frente, na visada ali. Vem isso aqui também. Vamos colocar para cá. Por último, meus amigos, vem essa pecinha aqui, que é onde vai ali a regulagem do zoom, tá? Vocês colocam ali o para-fuso. Quando for regular o zoom, coloca o dedo aqui e vai girando a engrenagem do zoom, tá? Agora, claro, nós vamos mostrar o mais importante, né? Que é a máquina, luneta, hein, galera? Antes também, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Para-sol, tá? Essa luneta com para-sol, galera, fica muito grande, tá? Tem que ver aí se a sua carabina vai ficar ideal com ela. Vai ter carabina que ela não vai servir devido a ela ser muito grande, hein? Que é o para-sol. E agora, a máquina, hein? Pensa numa luneta top, viu, galera? Muita gente fala bem, eu resolvi pegar uma. A minha chegou ontem. Olha só. Mas antes, deixa eu só mostrar para vocês também aqui, ó. Essa aqui é muita coisa, viu, galera? Ela vem também com as proteções das lentes, tá? Esse aqui maior vai aqui na frente, ó. Vai aqui. E o menor vai aqui atrás, tá bom? Vou colocar aqui. São muitas pecinhas para mostrar, né? E o mais importante está aqui, ó. West Hunter. Do outro lado, ela marca aqui, ó. West Hunter HDN 6,24x50 FFP, isso mesmo. Essa luneta é o primeiro pano focal. Agora, vamos falar um pouco dela. Aqui logo atrás, ela vem aqui com ajuste da diobitria, ó. Aqui no início, pode ver que aqui tem, ó. Mais e menos. Para quem usa óculos, isso aqui é excelente. Logo mais à frente, meus amigos, vem a regulagem do zoom, ó. Tá vendo? Ela vai iniciar em 6 vezes. E vai até, ó. 24 vezes, tá? Lembra daquela pecinha que eu mostrei a vocês, ó? Essa pecinha aqui. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês. Onde é que ela vai, ó. Deixa eu só pegar ela aqui. Essa pecinha, moçada, ela vai aqui, ó. Pode ver que aqui tem um pequeno buraquinho, ó. Pega essa engrenagem e coloca aqui, ó. Para facilitar na hora de dar o zoom, ó. Prontinho. Agora, quando você for dar o zoom na luneta, é só apertar aqui, ó. Tá vendo? Fica bem mais fácil, né, ó. Ó. Beleza. Aqui mais à frente, é onde vai o parallax, galera. Aqui o parallax. No caso, a rodana, hein. É aqui onde vai a rodana. Aqui é o ajuste do parallax dela. Algumas lunetas, vocês sabem que o ajuste do parallax fica aqui. Já o West Hunter, o ajuste do parallax é aqui, ó. Como a minha veio com a rodana, que é essa pequena peça aqui, ó. Você encaixa aqui, ó. A rodana. Aqui, ó. Como é que ela fica, ó. E para regular o parallax, é só girar para frente. Ó. Ou para trás, tá? Tá vendo só como a luneta fica muito bonita, galera? Se eu retirar aqui, para ela não cair, né? Aqui em cima, vai a torre de regulagem da vertical. Puxa para cima, gira para frente ou para trás, para regular ali a vertical do retículo. Aqui, logo abaixo, é a regulagem também aqui, ó. Da lateralidade. Mesma coisa. Você puxa ela para trás, vai para frente ou para trás, tá? Aqui na frente, não vai ter nada, tá? Aqui só vai ter agora, ó. O encaixe do parasol, que vocês colocam aqui. Agora, veja, galera. É o tamanho que fica a luneta com o parasol. Olha. Por isso que eu estou falando. Se a sua carabina for bem curtinha ali, vai ficar complicado usar essa luneta, pois ela é muito comprida, tá? Olha o tamanho da luneta que ela fica, ó. Agora, eu vou mostrar a visada da luneta aqui. Vou colocar aqui o celular para filmar, com o scope cam lateral, para a gente ver a qualidade da imagem dela. Galera, essa aqui é a qualidade da imagem dela, tá? Ali tem uma árvore que está ali a mais ou menos 80 metros de distância, tá, galera? Olha só a qualidade dela, ó. Pessoalmente, é muito melhor, tá? A imagem que eu estou vendo aqui na visada, ela ainda tem mais qualidade do que essa que vocês estão vendo, ó. É uma qualidade muito nítida, tá, galera? Uma qualidade muito boa, olha. Uma árvore que está ali a 80 metros de distância, olha que top, ó. E olha que, pessoalmente, eu posso afirmar para vocês, viu? Pessoalmente, a qualidade é bem melhor. Pena que não tem nenhum pássaro ali, que é para a gente gravar e mostrar para vocês. Mas dá para ver nas imagens aí, ó, que a qualidade dela é top, viu? Pô, moçada, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, se inscreve porque breve vai ter mais vídeo aqui sobre essa luneta top, hein? E não se esquece, galera, clica aqui na descrição ou nos comentários que vai ter o link do sorteio da Rossi Dione. Corre lá que já está quase fechando. Gostaram do vídeo? Deixa o likezinho para fortalecer. Tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau!